Olá sejam muito bem-vindos eu sou Josias especialista em adubação orgânica para floração e você está no canal loucos das plantas hoje o nosso vídeo está maravilhoso sabe por quê porque vai envolver a adubação orgânica e floração para todas as suas plantas então preste atenção em toda dica em toda técnica e em todo o passo a passo porque eu tenho certeza que a partir de hoje todas as suas plantas vão voltar a florir vão voltar a crescer e o melhor da forma orgânica mas antes já esmaga no like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possível e para você que é novo caiu aqui no canal de paraquedas se inscreva para não perder nenhuma dica então bora para o vídeo então meu amigo minha amiga a dica técnica que eu quero passar para vocês hoje é principalmente para vocês que estão começando no ramo das plantas e precisam de uma adubação orgânica totalmente gratuita para todas as suas plantas você está cansado de gastar dinheiro com adubos caros que no final das contas não estão dando resultados então fique até o final do vídeo para você aprender essa super dica então se você está com uma planta parada estagnada parou no tempo parou de florir não quer crescer não quer soltar nenhum botãozinho floral está lá no canto quase morrendo você já está desistindo dessa planta não se preocupe porque hoje com essa adubação orgânica você vai ressuscitar todas as suas plantas e se a sua planta não está florindo a partir de hoje sua planta vai começar a florescer vai começar a crescer e o melhor da forma orgânica é uma adubação rica em nitrogênio fósforo de potássio magnésio manganês cálcio é uma adubação completa para todas as suas plantas para você ter flores lindas exuberantes folhas verdes substrato saudável e o crescimento sempre ativado então vamos para adubação que é o que interessa a primeira coisa que a gente vai precisar são de cascas de maçã isso mesmo eu vou utilizar essa maçã aqui mas você pode utilizar qualquer tipo de maçã então a gente vai descascar essa maçã e vamos utilizar as cascas então eu vou utilizar essas cascas aqui você já coloca aí em um recipiente outra coisa que nós vamos utilizar agora é a aloe vera isso mesmo aloe vera é rico em vitaminas para fazer a floração e o crescimento de todas as suas plantas então você pega uma folha aí de aloe vera já corta ela em pequenos pedaços aí coloca no recipiente aqui também e agora vamos acrescentar um litro de água e agora vamos bater tudo isso no liquidificador por aproximadamente dois minutos então pronto depois que depois que batemos vai ficar assim você já traz aí uma peneira em outro recipiente porque a gente vai coar pois vamos utilizar apenas a parte líquida bom então depois que coou vai ficar desse jeito com essa coloração isso daqui é bomba para floração e crescimento de todas as suas plantas agora é muito simples basta você utilizar em todas as suas plantas cactos suculentas gerânios hortências palmeiras liro da paz rosa do deserto é uma adubação que ela serve para todas as plantas e o melhor uma adubação orgânica que não vai fazer mal para nenhuma das suas plantas essa adubação orgânica você pode utilizar uma vez a cada 30 dias em todas as suas plantas ela é completa com muito nitrogênio fósforo potássio manganês cálcio boro compostos tem muitos nutrientes para fazer a floração ativar o crescimento manter as microbiota do seu substrato ativado e aí gostou dessa dica então já esmaga no like e compartilhe esse vídeo com o máximo de de pessoas possível Josias loucos das plantas está aqui para te ajudar sempre com uma dica nova para todas as suas plantas adubos loucos que funcionam somente aqui no canal loucos das plantas o resto é cópia fujam de cópias e já corre para fazer essa adubação orgânica para todas as suas plantas florir e crescer hoje mesmo um abraço fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau